Música Para a gente como representante do povo, para a gente uma satisfação estar aqui hoje A gente está recebendo aqui o programa Mais Asfalto do Governo do Estado Uma parceria com o governo municipal, o governo do prefeito Américo de Souza Que vai contemplar 40 ruas do nosso município Para a gente como representante, para a gente é muito gratificante Porque nós precisamos desse asfalto, muitas ruas precisam receber esse recapeamento O prefeito Américo está de parabéns por chegar o Mais Asfalto Estou certefeito, todo mundo fica certefeito e eu fico com boa felicidade com o prefeito aqui Isso é o governo Américo de Souza trabalhando em parceria com o governo do estado Por melhorias e guias melhores para Coelho Neto Música